Saio de casa Depois voltou, 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 de pé na bamba Saio de casa E foi, e foi, e foi, e foi No samba Depois voltou Voltou, 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 de pé na bamba De tanto zoar De tanto descer De tanto subir De tanto rodar Você faz sucesso Você arrepenta Provoca ciúme Depois não aguenta De tanto zoar De tanto descer De tanto subir De tanto rodar Você faz sucesso Você arrepenta Provoca ciúme Depois não aguenta Eu tenho amanha Amanha, 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 amanha Mando bem no samba Eu tenho amanha Amanha, 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 amanha Também boto pra quebrar Eu tenho amanha Amanha, 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 amanha Mando bem no samba Eu tenho amanha Amanha, 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 amanha Também boto pra quebrar Saiu de casa e foi, e foi, e foi, e foi Pro samba, depois voltou, 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 voltou De pé na pamba, saiu de casa e foi, e foi, e foi, e foi Pro samba, depois voltou, 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 voltou De pé na pamba, de tanto zoar, de tanto descer, de tanto subir, de tanto rodar Você faz sucesso, você arrebenta, provoca ciúme e depois não aguenta De tanto zoar, de tanto descer, de tanto subir, de tanto rodar Você faz sucesso, você arrebenta, provoca ciúme e depois não aguenta Eu tenho a manha, a manha, a manha, a manha, a manha Mando bem no samba, eu tenho a manha, a manha, a manha, a manha, a manha Também boto pra quebrar, eu tenho a manha A manha, a manha, a manha, a manha, a manha Mando bem no samba, eu tenho a manha, a manha, a manha, a manha, a manha Também boto pra quebrar, o skin de manga, o skin de manga Essa menina é manhosa Essa menina é manhosa